É com muita alegria e muita satisfação que estamos hoje comemorando 20 anos de trabalho de uma marca que até hoje era Cantinho de Minas, a partir de agora Cantinho Pitanderia. É uma satisfação imensa poder proporcionar essa marca para o nosso cliente, para toda a cidade de patrocínio. É isso aí, muito obrigado. Olá, Lula, você é o lado do Donizete e há 20 anos nessa luta, nesse trabalho, vivendo um sonho e se concretizando cada dia mais, agora com 20 anos e com a nova marca. Olha, é uma alegria muito boa para a gente, né? E estar aqui nesse tempo todo, trabalhando, lutando e sempre procurando atender bem os clientes, sempre inovando, trazendo coisas novas. E contando com a presença de todos aí, vindo tomar um cafezinho com a gente. Bom, Donizete e Marilda, hoje a empresa gera muitos empregos, quantos funcionários em dois turnos trabalham? Hoje temos 32 funcionários na Atil, direto, 32 funcionários trabalhando com a gente. É um motivo de muita satisfação para a gente, né? Para poder proporcionar essa quantidade de empregos e a gente quer, com certeza, crescer ainda mais. Com a graça de Deus, eu tenho certeza que isso irá acontecer. Marilda, a gente percebe muita preocupação da qualidade, a preocupação de vocês com a qualidade, né? E hoje, as quitandas e salgados do cantinho de Minas são consideradas as melhores da vitória. Com certeza. A gente trabalha muito em cima de qualidade, procurando sempre ter coisas novas, né? E sempre trabalhar com qualidade, higiene, né? Então, é um lema nosso, né? Trabalhar com qualidade. Fabrício e Franciele são irmãos, filhos do casal Donizete e Marilda, que no dia a dia estão aqui também dirigindo a empresa. E hoje comemorando 20 anos, né, Fabrício? Com certeza. Quais foram as novidades para esses 20 anos? Olha, senhora Narela, com satisfação recebemos todos vocês aqui, a imprensa, amigos, né? É uma satisfação muito grande, né? Está completando esses 20 anos e a gente está, em breve agora, em alguns dias, lançando alguns produtos novos, um cardápio novo. Como mantendo sempre a mesma qualidade os nossos produtos. E sempre que possível melhorando, né? Então, é com grande satisfação que a gente recebe todos vocês aqui com essa linha de produtos novos. Estaremos lançando também uma promoção agora para comemorar esses 20 anos. e que a gente vai estar lançando nas nossas mídias sociais. Então, o pessoal aí de casa pode ficar atento ou dê uma conferida na nossa página no Instagram, Facebook, siga a gente lá que vai estar sendo informado sobre essa promoção que vale a pena. Bom, Franciele, o nome agora é mais curto, né? Sim. Vitanderia Cantinho. Antigamente você era fã de piu, de cantinho de vidas. O que é dessa nova palavra? Isso. Como você disse, né? Antigamente era pão de queijo cantinho de minas. E sempre foi um nome até mesmo difícil, né? Para estar pronunciando. E agora a gente, com a inovação, a gente resolveu facilitar, né? E inovar a marca, simplificando ela para cantinho de candeiria. Então, a gente achou que seria uma marca mais forte e mais simples, né? Então, a simplicidade que a gente traz, tanto no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente também está trazendo para a nossa marca para facilitar o reconhecimento dela. Eu quero agradecer a você, por ser meu cabrito, né? Deixar vocês à vontade para as considerações finais. Nós que agradecemos, Sanarela. E deixar bem claro a todos os nossos amigos, clientes, que temos esses 20 anos agora mudando a marca, mas a empresa é a mesma, os produtos, não falo que os produtos serão os mesmos, mas serão melhores ainda. A nossa exigência com a qualidade, com a perfeição no produto, será ainda maior, porque a cada dia que passa, a nossa responsabilidade em atender bem, em atender com qualidade, ela também aumenta. Então, que os nossos clientes fiquem tranquilos, que só tem a melhorar. E a gente agradece a visita de vocês e de todos que aqui se fizeram presentes. Nós, como filhos do Anisete e da Marilda, nós temos muito orgulho de estar aqui hoje comemorando esses 20 anos de empresa, que foram 20 anos de muito suor, de muita dedicação, de muito empenho para produzir sempre produtos de alta qualidade para os clientes de Petrocinio Região. Então, nós estamos extremamente gratos a Deus, aos nossos clientes, aos amigos e aos nossos funcionários. Não é que nós, sem os funcionários, a gente não estaria aqui onde a gente está hoje. Então, a gente é muito feliz, temos muito orgulho dos nossos pais de a gente ter conquistado esses 20 anos, e nós temos certeza que, seguindo esse mesmo caminho de honestidade, de comprometimento com o trabalho, mantendo sempre a qualidade e higiene com esses produtos, a gente vai seguir por muitos anos aí ainda para frente. É um prazer muito grande para mim, né? Compor essa equipe, fazer parte, estar à frente dessa equipe aqui do Cantinho de Minas, porque o que mais me orgulha aqui é a qualidade sempre, a higiene, os produtos sempre de primeira qualidade, a honestidade dos meus patrões. Então, assim, é um prazer imenso para mim estar à frente dessa equipe, né? Liderando uma equipe de tantos talentos, né? Então, eu fico extremamente muito feliz. Muito grande, né? 32 pessoas. 32 pessoas, isso. E deve 32 pessoas com muito prazer. Há 10 anos aí com eles. E o mix também grande de produtos? Um mix bem grande, né? A gente tem a variedade enorme, são mais de 200 variedades de produtos, né? Com sempre, com muita qualidade. E é isso.